Bom, camaradas, acho que a gente pode começar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como é que vai ser essa aula. Primeiro, nas lojas anteriores, a gente tem acompanhado muito de perto a elaboração lucachiana dos autores, do problema do racionalismo em geral, mas os autores em particulares também, o Schopenhauer e o Nietzsche, que nós trabalhamos até agora. No caso do Heidegger, eu não vou me ater tanto ao Lukács, porque em muitos aspectos eu acho que a análise do Lukács deixa um pouco a desejar. Não sei... Bom, um fato evidente que as principais obras do Heidegger, e que muitas delas contextualizam Ser e Tempo, que é a obra mais conhecida dele, as obras posteiras do Heidegger são quase todas póstumas. E o Heidegger faleceu alguns anos depois do Lukács. Então o Lukács não teve muito acesso ao corpo da obra heideggeriana, para fazer uma crítica mais incisiva. As críticas que ele faz são ou baseadas em Ser e Tempo, ou a que ele faz no Heidegger Rede Vivos, que é uma crítica imediata. Se saiu a carta ao humanismo do Heidegger, o Lukács já está dando uma resposta para ela, em muitos aspectos excelente. Mas ela não tem a mesma profundidade que a crítica que o Lukács faz, por exemplo, ao Nietzsche ou ao Schopenhauer. Não tem o mesmo nível de investigação, o mesmo nível de imanência no próprio texto do autor. E também, como o Lukács tinha que lidar com as obras publicadas em vida, As obras publicadas em vida, e a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, do Heidegger, elas são profundamente manipuladas. Por exemplo, em 1961 foram publicados os cursos sobre Nietzsche que o Heidegger deu no começo da década de 40. E muitos trechos desse curso, do manuscrito original, foi completamente omitido, dando um sentido, não completamente diferente, mas bastante diferente daquilo que vai ser publicado posteriormente nas obras completas do Heidegger. Então, bom, já que estamos falando aqui, eu vou me ater mais a uma literatura mais contemporânea do Heidegger, que teve acesso a muitas das obras completas, e agora, mais recentemente, dos famosos cadernos negros do Heidegger, a gente vai falar um pouco sobre isso também, do que são esses cadernos negros e tal. De todo modo, o Heidegger, esse sujeito aqui, a gente usou a imagem dele para fazer a divulgação, é sem a menor sombra de dúvida, um dos três autores mais importantes do século XX para a filosofia ocidental. E, sem menor dor também, um dos dois mais importantes para a filosofia acadêmica ocidental. Os três autores mais importantes, isso em função da tradição, da corrente filosófica que eles iniciam, são o Heidegger, Ludwig Wittgenstein e o próprio Lukács. O Lukács, que é, de certa forma, o pai que depois ele rejeita os seus filhos, é o pai do marxismo ocidental, uma perspectiva que o Lukács da maturidade, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele vai abandonar, que é a perspectiva de história e consciência de classe, que vai dar origem de toda a escola de Frankfurt, que influencia muito o Walter Benjamin, e por aí vai, né? Karel Kozik, Lucien Goldman, tralala. Então, o Lukács, uma dessas figuras principais, mas um pouco abaixo, em termos da influência que ele vai ter, especialmente na filosofia acadêmica, um pouco abaixo do Wittgenstein e do Heidegger. O Wittgenstein é, basicamente, o cara que dá a forma básica da filosofia analítica, como a gente conhece hoje. E ele faz isso não uma, mas duas vezes. O Wittgenstein tem duas obras principais, que é o Tratato Lógico-Filosófico e as investigações filosóficas, cada uma deles, ainda que no campo da filosofia analítica, e, como a gente já discutiu aqui, sem jamais romper com a estrutura, com o Estatuto Ontológico do Pensamento Burguês, que a gente já vai retomar daqui a pouco, ele vai dar a linha principal da filosofia analítica, e o Heidegger faz a mesma coisa. Primeiro, com o Ser e Tempo, que ele torna-se o pai, ainda que, de uma maneira inadvertida, ele torna-se o pai do existencialismo, com o Sartre, Merle-Ponty, entre outros, inicia uma recuperação do Kierkegaard, que, por um que é muito interessante, não é um autor, sempre tem essa aproximação o Kierkegaard e o Heidegger, mas o Kierkegaard não foi um autor que o Heidegger leu e estudou muito. Então, é uma forma inadvertida, porque o existencialismo, que surge com o Sartre, tem muito pouco que ver com a filosofia do próprio Heidegger, a gente vai discutir isso um pouco também. E, posteriormente, eu acho que o impacto que o Heidegger tem mais não é nem com o Ser e Tempo, com o existencialismo, mas é com a segunda etapa da sua obra, que ele chama de Kerr, é a vira-volta, por assim dizer, que ele muda um pouco a perspectiva, mas com o maior impacto começa ali com a carta sobre o humanismo, que é uma carta que ele envia ao Jean Beaufort, que é um heideggeriano francês, e nesse momento, com essa carta, o Heidegger vai se tornar basicamente o filósofo principal da filosofia francesa. Então, do Heidegger vai surgir o Derrida, a Lambadil, o próprio Deleuze, Foucault, todas as figuras, a ideia de desconstrução vai surgir, Paul de Man, vai surgir principalmente da ideia de... da crítica que o Heidegger vai fazer à metafísica ocidental, à metafísica que vai ser chamada de uma metafísica da presença, especialmente no Derrida, mas também outros autores como o Gadamer, a hermenêutica contemporânea. Então, o Heidegger vai ser especialmente a partir da carta ao humanismo do segundo período, depois da Segunda Guerra, ele vai se tornar o principal autor da tradição continental, a principal referência da tradição continental, da filosofia acadêmica, a ponto que, por exemplo, um cara como a Lambadil, que a gente vê muito publicado hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, um monte de coisa traduzida dele, ele fala, por exemplo, você tem uma polêmica que começa, quando começam a tratar desse tema aqui, sobre o nazismo do Heidegger, especialmente a partir da publicação de um livro do Victor Farias, mas também de vários artigos do Hugo Ops, vai surgir toda uma polêmica na França, o debate acerca do Heidegger, e lá pelas tantas, esse debate, o Alain Badiou, ele vira e fala assim, olha, que a gente não pode criticar tanto o Heidegger assim, porque senão, a gente não pode jogar o Heidegger fora, porque isso equivaleria a jogar toda a filosofia francesa após a Segunda Guerra na lata do lixo. Eu, particularmente, não teria muito problema com isso, mas tudo bem. Então, a gente vê como uma figura fundamental, para vocês terem uma noção, o Heidegger, ele é ensinado no ensino médio na França, né, você tem lá, geralmente aqui, já deu algumas aulas no ensino médio, a gente não vai tão longe na filosofia contemporânea, a gente vai até ali o iluminismo, mais ou menos, no que a gente acompanha. O Heidegger ser ensinado no ensino médio, isso que até era um ensino fundamental, não lembro agora como é que era, é um negócio, assim, é impressionante. Então, o Heidegger é uma figura paradigmática da filosofia do século XX, e a gente vai ver o que isso significa em muitos aspectos, né, e se vocês acharam que a filosofia do Nietzsche, assim, era, já era, assim, uma coisa, assim, monstruosa em termos da desumanidade que ela, que ela abarca, que ela encerra, né, é uma filosofia da desumanidade completa, um aristocracismo completamente radicalizado, o maior desprezo possível pela humanidade em geral, se prepare, viu, porque com o Heidegger a situação é bem pior. E é interessante que o Heidegger hoje em dia, apesar dele ser uma figura absolutamente fundamental da filosofia do século XX, não é que ele é pouco estudado por si mesmo, mas, assim, há muito pouca discussão dos próprios textos do Heidegger, inclusive no Brasil, por exemplo, essa discussão acerca da relação íntima entre a filosofia do Heidegger e a sua adesão ao nacionalsocialismo, uma coisa que no Brasil praticamente não apareceu. O único livro, além do livro do Victor Farias, que tem um caráter mais biográfico, no Brasil, o único livro praticamente de relevo que apareceu sobre essa temática é esse aqui, ó, que é do Emmanuel Fay, não, minto, tem um outro também, mas que não teve quase tanta, teve bem menos alarde, que é do pai, inclusive, desse cara, que é do Jean-Pierre Fay, um outro livro sobre a adesão do Heidegger ao nacionalsocialismo e a relação que isso tem com a filosofia dele, mas, de todo modo, esse é um debate que no Brasil praticamente não aparece, e se você traz esse assunto, lembra da época da graduação, né, você traz esse assunto em sala de aula, era uma questão assim que, ah, não, isso não tem nada a ver, né, você tem que, a filosofia não tem nada a ver com a prática, olha, isso é uma coisa, eu lembro, eu lembro exatamente de uma professora minha que falava, filosofia não tem nada a ver com a prática, se o Heidegger ouvisse isso, ele dava um tapa na cara dessa pessoa, porque nada poderia ser mais longe da verdade quando a gente trata desse autor Martin Heidegger, então, é interessante também o Heidegger ele ser uma figura tão relevante na França, o Heidegger, ele, assim, ele não tem nada senão ódio e desprezo pela, não só pela principal figura, assim, historicamente da filosofia francesa, que é o René Descartes, mas de todo iluminismo francês, assim, o Heidegger não tem senão desprezo por isso e ele reitera isso o tempo todo, né, então, essa questão, né, então, o que geralmente, assim, o que a biografia do Heidegger demonstrou é que a própria imagem que o Heidegger tentou passar em vida de que ele era um sujeito apolítico, né, que a adesão dele ao nacionalsocialismo foi não ingênua, mas também não algo intimamente pensado e tal, é o completamente falso, né, o Heidegger nos comitês, né, de desnazificação que tiveram logo depois da Segunda Guerra, quando a Alemanha estava ocupada pela França, perguntaram se o Heidegger tinha lido o Mann Kampf, né, do Hitler. Ele falou que leu umas partezinhas, mas achou muito ruim e parou. Isso, a biografia do Heidegger descobriu que é uma mentira completa, o Heidegger, pelo contrário, não só leu, como ele deu de presente pro irmão dele, o Fritz, Fritz Heidegger, ele deu de presente uma edição do Mann Kampf, falou, você tem que ler todas as, eu estou parafraseando, né, todas as respostas para as nossas questões estão aqui. Então, é muito interessante. E o Emmanuel Fay, o autor desse livro aqui, que é bom, tem problemas, mas é bom, eu acho que carece ainda de uma, a profundidade necessária, especialmente a imanência, e na imanência conceitual do autor, para ver como, a partir dessa imanência conceitual, como esse arcabouço conceitual vai desembocar numa adesão política, como a gente tentou fazer aqui com o Schopenhauer e Kunit, como a estruturação conceitual de suas filosofias deságua, na sua posição política particular, deságua em uma filosofia prática, eu acho que falta um pouco nesse livro aqui, mas de todo modo é excelente. E mais recentemente, ele lançou esse livro aqui, que eu acho ainda melhor, esse aqui, ó, Arendt e Heidegger, o livro é mais focado na Ana Arendt, mas fazendo uma crítica, sim, é fulminante, a filosofia da Ana Arendt, e a maneira como ela, não é influenciada, mas como ela opera com os conceitos heideggerianos, e redunda numa filosofia profundamente reacionada. Esse é um livro fundamental, não está traduzido, seria bom se tivesse, e eu trouxe um outro aqui, para vocês verem, esse aqui, é do Nicolás Gonzalez, Varela, eu já falei desse autor espanhol na aula do Nietzsche, na aula passada, excelente, esse aqui talvez seja o melhor ensaio, de uma forma geral, sobre as relações íntimas da filosofia do Heidegger e do nacionalsocialismo, o único defeito é que ele não toca tanto nos cadernos negros, né, aqui também o Fai não fala os cadernos negros, que eles não tinham sido publicados ainda, aqui ele já fala mais um pouco, mas o capítulo sobre o Heidegger é relativamente curto, então, não há nada disso publicado no Brasil, tem vários outros, mas esses aqui estão entre os melhores, então, é um buraco que tem aqui, e não é à toa, né, você vai assim, a USP, mas quase todas as universidades, assim, é ou Heidegger ou filosofia analítica, você vai ter um ou outro grupelho ali da filosofia crítica, né, Escola de Frankfurt, Teador, no Benjamin e tal, mas principalmente Heidegger e filosofia analítica, é a base do que é ensinado nas universidades hoje em dia, né, não à toa, né, o falecido há pouco tempo decano, né, de certa forma, assim, da filosofia USPiana, o Giannotte, o último livro que ele escreveu foi sobre Heidegger e Wittgenstein, Então, a gente começa daí, né, é um pouco esse, um prelúdio aqui à filosofia do Heidegger, mas tem outro elemento mais interessante ainda, né, que a gente fala das obras completas aqui, é, o, as obras completas do Heidegger foram planejadas, editadas pelo próprio Heidegger em vida para começar a serem publicadas após a sua morte. Isso vai ter consequências grandes aqui, como a gente vai ver. Mas a questão das obras completas do Heidegger é que elas não são, por exemplo, sei lá, algumas edições do Capital, né, mas também a nossa edição aqui não tem o rigor acadêmico mais afinado, mas o que é interessante, o Heidegger não somente organizou, reviu os manuscritos, ele determinou a ordem de publicação e deu diretrizes fundamentais para como eles deviam ser publicados. Uma das questões é que o Heidegger falou, não é para fazer edição crítica das obras, não é para fazer uma edição filológica da obra, o que vale é a política da última mão, o que vale é o manuscrito em última mão, então, por exemplo, se tem uma parte riscada do manuscrito, você não coloca numa nota o que foi riscado e o que estava riscado, não, você ignora, corta aquilo mesmo como está, então, o que resultou numa série de manipulações que a gente não tem ideia ainda do que. Mas, o que é interessante que o Heidegger colocou, lembrando que o próprio Heidegger determinou a ordem de publicação das suas obras, o que inclui os cadernos negros, os cadernos negros não são diários que encontraram, pelo contrário, eles estão há muito tempo, tem toda, todos os volumes das obras completas foi escrito pelo próprio Heidegger que estavam determinados com ser publicados e determinados com ser publicados por último, de certa forma, como coroamento da sua obra. E não só isso, os cadernos negros, alguns volumes deles estão referenciados em algumas das obras mais importantes que foram publicadas nessas obras completas. A exemplo da que chama Contribuições à Filosofia, que é considerada pelos heideggerianos como a obra mais importante desde ser e tempo. Na primeira página desse livro você tem referenciado os cadernos negros. Então a gente vai chegar nisso daqui a pouco, entender a relevância disso. Mas o que é interessante, então a gente vê que os cursos abertamente nazistas do Heidegger, como esse aqui, um dos poucos publicados em português, Ser e Verdade, eu vou ler algumas passagens aqui, aterrorizantes, foram determinados a serem publicados pelo próprio Heidegger. Lembra que eu falei que ele publicou os cursos de Nietzsche em vida ainda, em 61, com várias passagens cortadas e tiradas? Esses cursos foram republicados na sua integralidade, até onde a gente sabe, mas com muitas outras passagens adicionadas que estavam no manuscrito que são abertamente nazistas, no qual o Heidegger literalmente faz um elogio da, eu não lembro agora, o nome da infantaria motorizada alemã, mas ele fala que basicamente a invasão dessa infantaria na França é um ato metafísico, entre outras coisas, e elogios diversos a Hitler e Mussolini, como ele falar que é um ato metafísico, um avião está levando Hitler para fechar o pacto com Mussolini, entre outras coisas. Então, o próprio Heidegger determinou que interessante é isso, a ordem de publicação das ordens das obras completas determinadas a serem publicadas assim pelo próprio Heidegger quando ele estava vivo para serem publicadas postumamente, elas apresentam uma explicitação e uma radicalização do reacionarismo e do nacionalsocialismo que ele defendia. Isso não é coincidência ser assim. A gente vai tentar entender um pouco depois aonde isso leva. eu vou, como sempre, abusar um pouco das citações, não sei se vocês tenham paciência comigo, mas várias coisas sim, é muito engraçado, porque a imagem que você tem, eu comentei agora há pouco sobre como foi na graduação, o professor falando que não tem nada a ver filosofia com prática e de que a filosofia do Heidegger não tem nada a ver com a sua vida pública, com a política, etc. E o que é muito engraçado é que é isso, esse próprio ordenamento da ordem de publicação das obras completas é meio que um dedo do meio para os próprios heideggerianos que tentam passar essa imagem. O Heidegger não está nem aí para os seus seguidores acadêmicos, tem até uns causos engraçados como por exemplo o caso do François Fedier que é um Heideggeriano francês que é o cara que está encarregado de dar as traduções, quais as suas traduções ou são dele ou são supervisionadas por ele na França, ele tentou impedir a publicação dos cadernos negros. Rolou um escândalo ali, tentou impedir, falando que não, isso não pode ser publicado e tal, estava determinado pelo próprio Heidegger. O Heidegger está se lixando pelos seus intérpretes acadêmicos e ainda assim rolam muitas manipulações, então o editor atual, de fato, o editor científico, por assim dizer, da obra do Heidegger é o Peter Trevni, ele simplesmente, sem avisar, suprimiu uma passagem de uma das obras que se chama História do Ser, que a gente vai discutir aqui, ele simplesmente suprimiu uma passagem e só indicou que tinha suprimido essa passagem, ele deu a desculpa que estava arriscado pelo pelo, é o filho do Heidegger, esqueci o nome dele agora, pelo Hermann. Essa passagem estava arriscada pelo Hermann Heidegger no manuscrito original, ah, então não vou publicar, não vou avisar que está arriscada e tal, e olha essa passagem, que passagem que era, que a gente só ficou sabendo porque ele resolveu revelar isso, porque se ele tivesse ficado quieto, a gente sequer saberia disso. Então é um escândalo a edição e a manipulação das obras completas do Heidegger, mas olha a passagem no caso que estava nesse texto do Heidegger que chama História do Ser. É uma frase assim. A questão permanece, qual é a base para a peculiar predeterminação, essa palavra aqui, Judenschaft, a judaicidade, onde a gente não tem português, qual que é a peculiar predeterminação dos judeus para a criminalidade planetária? Vou ler de novo, essa passagem que foi suprimida. A questão permanece, qual é a base da peculiar predeterminação dos judeus para a criminalidade planetária? Uma graça, né? Mas a gente vai ver como isso se relaciona com a filosofia dele, porque não é só também algo que ele está escrevendo assim, sabe? O cara é um reaça, mas a filosofia dele não está intimamente vinculado com a filosofia dele, especialmente com o segundo período. Mas a gente vai ver isso de todo modo. Então, e também o próprio Heidegger, embora ele tenha a famosa entrevista que ele dá ao Der Spiegel, que também só é publicada postumamente, que ele tenta ali, conta muita mentira, que foi tudo desmentido depois pelo Victor Farias e principalmente pelo Hugo Ott, né? Sobre como ele foi eleito para o reitorado da Universidade de Friburgo. Ele fala que não, o reitor anterior renunciou e tal. Mentira! Mentira! Foi uma mancomunação de setores nazistas para ele se tornar reitor, porque sabiam que ele era favorável ao regime, enquanto outro reitor não era. mas fora tudo isso, o próprio Heidegger, ele conta para o Karl Lovitz, Karl Lovitz é um autor, não tenho o livro dele aqui, um autônomo, um filósofo acadêmico importante, ele tem um livro muito conhecido que chama de Hegel an It, que é, o próprio Lukács menciona na Destruição da Razão, é um livro extremamente influente sobre o desenvolvimento da filosofia alemã, tem texto também sobre Max Weber e Marx, eu não gosto muito desse, mas é um autor importante, que ele foi colega do Heidegger, acho que o Heidegger foi professor dele também, brevemente, mas o que importa é que ele se encontra na Itália, em 35 ou 36, se não me engano, 36, em Roma, o Heidegger ele ia ele ia dar algumas conferências lá, o Karl Lovitz estava em Roma, ele foi para lá, assistir, e aí eles têm uma conversa, né, e o Karl Lovitz relata isso, olha o que ele relata aqui para a gente, né, que eles estavam conversando e tal, e o Karl Lovitz relata isso aqui, ele, quer dizer, o Heidegger, agregou que seu conceito de historicidade estava na base de seu engajamento político, ele também não deixou qualquer dúvida acerca de sua fé em Hitler, ele estava convencido, tanto agora quanto antes, que o nacionalsocialismo era o caminho correto para a Alemanha, então o que a gente vê, o próprio Heidegger vincula o seu conceito de historicidade, de ser e tempo, que é um dos conceitos principais dessa obra à sua adesão política, a gente vai ver por quê, né, então, primeiro, uma questão assim, né, o que a gente vai ver, e quero dar esse prelúdio, eu, eu, eu redigi aqui uma exposição dessa, dos parágrafos em que o Heidegger discute o conceito de historicidade, eu vou ler para vocês, então tenham paciência comigo, mas eu acho que é muito importante ter, ser bastante preciso na exposição aqui, então preferiria escrever do que, se eu me enrolo e tal, então preferiria escrever, vou ler aqui para vocês, mas o que é muito interessante é que em ser e tempo, se você tem uma boa ideia de qual que era o discurso da direita reacionária alemã naquele período, você percebe muito rapidamente que o que o Heidegger faz não é mais em ser e tempo, no caso, ele dá uma nova roupagem filosófica, ele muda o nome dos conceitos, mas ele dá um adorno filosófico e com uma grande sofisticação, ele era um cara muito erudito em termos de filosofia, a o que era o discurso reacionário padrão na Alemanha naquela época, especialmente alguém como o Ernst Jünger, que era um publicista e que ele esteve no fronte da Primeira Guerra, era muito comum, o Losurdo tem um livro muito legal sobre isso, que também não está publicado, veja só, que ele discute muito isso, como ser e tempo está completamente embebido daquilo que o Losurdo chama de ideologia da guerra, que é essa ideia na preparação da Primeira Guerra, você tem muito essa ideia de que o campo de batalha, a proximidade com a morte, ela rompe com a segurança, com a cotidianidade da vida burguesa, especialmente na República de Weimar, ela rompe com essa cotidianidade, com a indiferença da vida cotidiana, com o tédio da vida cotidiana, ela rompe com isso e abre um caminho para algo essencial, para o autêntico ser alemão, isso era algo que estava pululando no discurso daquela época e o Heidegger ele assume esses conceitos e ele retrabalha eles de uma outra maneira. O conceito de cura dele, a sorga, é basicamente isso, o conceito de decisão quando o Dasein, o ser aí, se decide pelo ser contra a cotidianidade, contra o Dasman, que é como é que é traduzido, contra a indiferença, contra o falatório da vida cotidiana, toma decisão pela historicidade, a partir da angústia, a partir do reconhecimento do ser para a morte, então o Heidegger retrabalha esses conceitos. Eu não vou trabalhar aqui o Ser e Tempo, geralmente, quem sou do Lukács, vai falar assim, as diferenças da ontologia de Heidegger e do Lukács, o Heidegger mal faz ontologia, ele mal está trabalhando uma ontologia de fato, porque ele está trabalhando, a parte propriamente ontológica é bem no comecinho de Ser e Tempo, é um quarto do livro, o que ele faz essencialmente é uma filosofia da prática, o que tem ali é uma filosofia da prática que ele vai de certa forma maquiar como uma filosofia da existência humana, mas a gente vai ver que a filosofia da existência humana então é o humanismo, não, não é, vocês vão ver o que ele quer dizer com isso, e a maneira como as obras póstumas iluminam certos conceitos de Ser e Tempo, então eu vou começar a expor aqui, eu vou ler para vocês aqui as seções, são dois parágrafos aqui do Ser e Tempo do Heidegger que são mais avançados, mas que muitos autores, tem aqui pegar mais um livro aqui para mostrar para vocês se eu acho tem esse livro aqui, também não está traduzido, obviamente, Destino Histórico e Nacional Socialismo no Ser e Tempo de Heidegger, que é basicamente o livro inteiro é uma análise desses parágrafos que eu vou estar falando, eu vou me basear muito nele aqui nessa exposição, é do Johannes Fritsch, então vamos lá começar aqui a exposição, é só isso, depois a gente volta aqui a um negócio um pouco mais, um pouco menos mecânico, Então, parágrafo 73, que se chama a compreensão vulgar da história e o acontecer da presença, presença, eu acho que é como está traduzido o Dasein na tradução que eu usei aqui para pegar citações, que não dá para traduzir tudo, também no alemão, não é lá aquelas coisas, vamos lá, então Heidegger começa diferenciando e analisando os sentidos vulgares da historicidade, a começar pela compreensão da história como um mero passado, como algo que já não é mais presente, mas que pode ou não exercer algum tipo de efeito sobre o presente, outro sentido é o da proveniência, um sentido de historicidade vulgar segundo Heidegger, a gente vai ver o que o Heidegger considera uma historicidade vulgar e o que ele considera uma historicidade autêntica, outro sentido da proveniência, no sentido de que um determinado ente tem uma história e está inserido em um determinado devir que ao mesmo tempo aponta para o futuro, há também o histórico enquanto distinto do puramente natural concebido como espírito ou como cultura, aqui o Heidegger está fazendo referência especialmente ao Dilltey, finalmente ao sentido do histórico como algo legado na tradição para o presente e aqui eu cito Heidegger na página 184 abre aspas resumindo os quatro significados mencionados resulta então história é o acontecer específico da presença existente que se dá no tempo é esse acontecer que vale como história em sentido forte tanto o passado como também o legado que ainda influi na convivência fecha aspas Heidegger contesta essa concepção de que a historicidade se organize somente pela sequência de eventos e coloca que antes a historicidade do ser do Dasein mas antes é a historicidade do ser do Dasein que torna ontologicamente possíveis eventos dados em envios a gente vai ver há um subjetivismo aí mas que ainda está só começando a se expressar Heidegger então se opõe à concepção do passado como algo que simplesmente não é mais dado ou não se está mais à mão como algo que não é mais presente a isso Heidegger opõe a historicidade autêntica segundo Heidegger do Dasein enquanto atualização e por vir enquanto temporalização de sua temporalidade porque portanto o que é primordialmente histórico é o Dasein e secundariamente histórico é a própria realidade objetiva ou mundo histórico então o Heidegger está fazendo o que? ele está falando que a história real a história concreta não não é isso histórico o que é histórico é o Dasein o que isso significa vamos ver quem é o Dasein mas vamos lá então a historicidade não é uma determinação ontológica constitutiva da própria realidade algo que diz respeito somente aos indivíduos olha eu estou até gostando que o chat está meio silencioso continue assim mas está dando para acompanhar se estiver difícil assim complicado vocês me avisem mas vamos voltar aqui então o Heidegger ele fala o seguinte a historicidade autêntica não é a história real objetiva do mundo é uma história que diz respeito apenas ao indivíduo qual indivíduo? vamos ver então vou citá-lo de novo página 87 abre aspas primariamente histórico dizíamos é a presença o Dasein secundariamente histórico é porém o que vem ao encontro dentro do mundo não apenas um instrumento a mão em sentido amplo mas também a natureza do mundo circundante como solo histórico chamamos de ente pertencente à história do mundo o ente não dotado do caráter de presença mas que é histórico em sua pertença ao mundo pode-se ver que o conceito vulgar de história mundial olha aí surge justamente por orientar-se de acordo com esse sentido secundário de histórico o que pertence à história do mundo não é histórico devido a uma objetivação historiográfica mas já é mas já o é em si mesmo enquanto ente que vem ao encontro dentro do mundo ou seja a história real é meramente vinculada ao mundo dos entes que o Heidegger não dá muita importância especialmente a ontologia do Heidegger por assim dizer ela separa entre o mundo doente que é regido por leis mecânicas da causalidade por conjunções constantes etc etc e o mundo do ser que é aquele que está o autêntico sentido do ser aí nisso como a gente sabe a gente viu nas outras aulas em nada ele altera a estrutura básica da ontologia da filosofia burguesa que é um mundo empírico e uma essência mística à base deste a gente já viu isso várias vezes não vou ficar me repetindo muito aqui podem ver as outras aulas se quiserem recuperar isso então portanto vou estar aqui na exposição portanto rejeitando uma concepção de historicidade de objetivo universal que constituiria a historicidade do Dasein Heidegger concebe que a historicidade só de fato pertence ao Dasein enquanto sua constituição é essencial em determinadas condições ontológicas o ontológico aqui como a gente já viu ele não diz respeito a própria realidade em si mesmo porque a realidade tal a realidade objetiva é degradada ao puro mundo empírico que o Heidegger reconhece caracteriza como mundo doente doente parece doença mas doente dos entes vamos lá agora o parágrafo 74 a constituição fundamental da historicidade Heidegger então indica que o problema da historicidade se funda na temporalidade do Dasein que por sua vez se revelou na existência autêntica caracterizada como decisão antecipadora a decisão antecipadora abre para o Dasein as possibilidades da existência autêntica fundada na herança que o Dasein assume enquanto ser lançado no mundo nessa decisão são transmitidos ao Dasein as possibilidades legadas pela herança que possibilitam a existência autêntica e colocam o Dasein em contato íntimo com o seu destino destino aqui como Shiksali né vou citar o Heidegger de novo abre aspas quanto mais propriamente a presença se decide ou seja se compreende sem ambiguidades a partir de sua possibilidade mais própria e privilegiada na antecipação da morte tanto mais precisa e não casual será a escolha da possibilidade de sua existência somente antecipação da morte é capaz de eliminar toda a possibilidade casual e provisória somente o ser livre para a morte propicia a presença a meta incondicional colocando a existência em sua finitude assim aprendida a finitude da existência retira a presença da multiplicidade em fina das possibilidades de bem-estar simplificar e esquivar-se que de imediato se oferecem colocando a presença na simplicidade de seu destino a gente já vê aqui como a antecipação da morte rompe com a miríade de possibilidades meramente digamos assim ónticas as meras possibilidades ónticas que dizem respeito a esse mundo empírico doente e botam o ser aí em contato com o seu destino com a recuperação de seu ser o ser do ser aí não vejo onde isso vai dar destino por sua vez é compreendido como um acontecer originário do Dasein na qual este toma decisão em seu ser para a morte e se transmite a si mesmo uma possibilidade herdada mas igualmente escolhida Heidegger deixa claro que o destino não emerge do fluxo de eventos e fatos mas é algo mais essencial constitutivo do próprio ser do Dasein é o próprio destino do Dasein na medida em que este só existe como ser no mundo e ser com outros o acontecer de seu destino determina-se como um envio comum que é o acontecer na comunidade na gemanschaft esse conceito é importante também a gente vai entender ele depois esse envio não deve ser entendido como uma mera somatória de indivíduos mas antes algo essencial que envolve todos os destinos do Dasein individuais e frente ao qual estes Daseins individuais são impotentes e podem apenas submeter então o destino não é algo que você determina por si próprio mas é algo no qual o indivíduo apenas submete o indivíduo submete a sua vontade a sua particularidade a este envio comum da comunidade em oposição à sociedade essa novamente eu falei que o Heidegger ele rearticula uma série de conceitos da direita reacionária da época esse é um dos mais importantes a oposição entre comunidade gemanschaft e sociedade geselschaft é um tema primordial no CAC discute isso muito bem inclusive no destruição da razão não em relação ao Heidegger mas tudo bem que é o que? a ideia de que a sociedade a sociedade a geselschaft é basicamente a sociedade burguesa composta por vários é basicamente aquela ideia da Margaret Thatcher não existe sociedade só tem indivíduos a sociedade é basicamente a somatória dos indivíduos atômicos dos entes atômicos que a compõem que não há nenhuma estrutura ou determinação que circunscreve esses indivíduos agora a comunidade pelo contrário é a unidade orgânica na qual você não tem qualquer divisão de classe você tem uma comunidade orgânica e que é sustentada por forças essencialmente irracionais e que não podem ser compreendidas pelos métodos racionais da sociedade a sociedade é basicamente identificada com o liberalismo e que é regida basicamente pela legalidade pela estruturação do que seria o entendimento cantino como a gente viu basicamente a mecânica newtoniana e por aí vai então era muito comum por exemplo o combate à causalidade no pensamento racionário e o Heidegger aqui ele parte da mesma coisa mas a gente vai ver isso então eu vou citar novamente o Heidegger já está terminando essa exposição um pouco mais focada aqui então eu vou citar o Heidegger de novo abre aspas o envio comum não se compõe de destinos singulares da mesma forma que a convivência não pode ser concebida como ocorrência conjunta de vários sujeitos na convivência em um mesmo mundo e na decisão por determinadas possibilidades os destinos já estão previamente orientados é somente na participação e na luta que se libera o poder do envio comum o envio comum dos destinos da presença com a sua geração e constitui o pleno e próprio da presença então a gente já vê o envio comum na comunidade em oposição à sociedade liberal a Gesellschaft que é o mundo do Dasman que é o mundo da indiferença da impessoalidade do falatório basicamente como Heidegger caracteriza o capitalismo liberal a qual a gente tem que lembrar os nazistas se colocavam como anticapitalistas por quê? porque a Alemanha era um capitalismo de caráter atrasado o que o Lênin caracteriza como a Via Prussiana e o Lukács também em oposição com uma potência imperialista mas que esturgiu a partir dessa determinação histórica de ser a partir da Via Prussiana assim como a Itália o imperialismo que se coloca em oposição em confronto direto com o capitalismo liberal especialmente da Inglaterra e da França então voltar aqui na exposição já está acabando portanto somente no ser para a morte na finitude constitutiva do ser doente é que o Dasein pode existir como destino e ser autenticamente histórico então a historicidade de fato não é a história objetiva do desenvolvimento histórico do mundo desenvolvimento das forças produtivas contração das forças produtivas com as relações de produção e por aí vai não a historicidade autêntica é só o reconhecimento desses indivíduos com esse envio comum que no qual são atualizadas as possibilidades legadas pelo passado pela herança como o Heidegger coloca então a gente já vê como a partir daí é muito simples obviamente o Heidegger não está o que os defensores do Heidegger colocam é que o Heidegger nunca adotou o racialismo característico do nazismo foda-se não importa porque o nacionalsocialismo ele não começa simplesmente com essa ideologia você tinha vários setores do pensamento racionário alemão confluindo para o que foi o nacionalsocialismo muitos deles não tinham nada a ver com essa ideia de biologismo então a filosofia do Heidegger no mínimo mas a gente vai ver como piora no mínimo ela já indica uma filosofia prática de caráter profundamente reacionário só por essa exposição que a gente já viu e que a gente relata como o próprio Heidegger coloca para o Karl Lowe é esse conceito de historicidade que está na base do seu engajamento político e aqui eu espero ter demonstrado a maneira como na própria conceituação filosófica você tem a consequência prática que se efetivou de fato na vida do Heidegger então só voltar aqui a exposição abre aspas somente a temporalidade própria autêntica que é também infinita torna possível destino isto é a historicidade em sentido autêntico o destino então é a historicidade em sentido autêntico o resto não é história a decisão torna possível a repetição das possibilidades legadas pelo passado o passado que Heidegger se refere como já vimos não é um passado meramente histórico em termos objetivos algo que simplesmente passou e já não é mais presente mas um passado historicamente essencial e autêntico a repetição é justamente o modo como o Dasein se coloca como destino que é também o fundamento da historicidade originária do Dasein desse modo a história não é simplesmente um nexo que conecta o presente com o passado mas é essencialmente um porvir do Dasein das possibilidades de repetição no ser para a morte do Dasein que é posto como fundamento velado da sua historicidade do mesmo modo não é somente na repetição do passado que se configura a historicidade mas antes é porque o Dasein é a história que ele pode na repetição assumir a si mesmo a história então a historicidade autêntica é aquela que diz somente respeito ao Dasein como a gente vai ver aqui o Dasein não se refere a humanidade como um todo esse é o argumento característico dos defensores de Heidegger é uma filosofia da existência humana não é e o próprio Heidegger afirma isso claramente a gente vai ver daqui a pouco então é uma historicidade que é exclusiva ao Dasein e que só pode se realizar a partir da recuperação do passado da sua essência originária em contraposição à decadência o próprio Heidegger fala que a vida cotidiana é o mundo da queda da verfol então é a única coisa que pode recuperar a essência originária do Dasein da decadência da vida cotidiana no capitalismo da inautenticidade da vida cotidiana na sociedade capitalista liberal então o que a gente vê basicamente esse argumento aqui do Johannes Frisch eu inseri aqui alguns elementos que ele não toca mas tudo bem o livro dele é excepcional muito bom mesmo se não me engano esse livro aqui não foi traduzido em nenhuma outra língua ah não foi traduzido em alemão ele é inglês o original o autor é alemão escreveu o original em inglês foi traduzido em alemão mas só isso também então a gente vê o que ele fala e eu concordo plenamente é que ser e tempo é uma síntese extremamente sofisticada e com essa linguagem bastante exópica digamos assim do que era o pensamento reacionário alemão no início do século XX claramente então nesse sentido a filosofia do Heidegger é plenamente prática mas piora vai piorar muito a gente está só começando a abrir a caixa de Pandora que é um Martin Heidegger então como a gente já falou o fato do Heidegger não concordar com os elementos racialistas e biologizantes no nacionalsocialismo ele não altera em nada o fato de que a sua filosofia implica numa filosofia prática ultra-reacionária e na verdade não deu tempo de eu procurar essa citação mas o Heidegger condena o biologismo do nazismo como uma ele condena o biologismo do nazismo como um desvio liberal vocês terem uma noção isso aí é fácil encontrar ele condena o biologismo a teoria das raças como um desvio liberal o Heidegger criticava o nazismo pela direita basicamente a gente vai ver como isso acontece então a gente vai ver eu falei anteriormente que essa ideia do Dasein não se refere à humanidade em geral e ninguém mais para confirmar isso que esse próprio sujeito aqui vamos ler uma passagem dele aqui para vocês verem como não é nada sutil a maneira como ele trata essa questão então o Heidegger ele vai estar discutindo aqui na página 221 desse livro aqui Ser e Verdade boa tradução infelizmente não é uma edição acadêmica ele não tem a paginação do original então não dá para consultar mas eu consultei no original também mas bom então ele está falando sobre a questão do homem como se discute a questão do homem olha como o Heidegger vai tratar essa questão abre aspas a reviravolta propriamente dita nessa pergunta ou seja a questão sobre a essência do homem deve ser deve ser que ela já com pergunta deve ser feita de maneira diferente colocá-la e fazê-la como pergunta de maneira diferente não perguntamos o que é o homem mas quem é o homem vou repetir nós não perguntamos o que qual que é a essência do homem o Lucas o Lucas e o Mário não falaram é o seu ser social não perguntamos o que é o homem mas quem é o homem quem é o homem olha o nível com essa última com essa última questão se dá em princípio um outro sentido a questão com isso se põe e estabelece que o homem é um si mesmo um sendo cujo modo e maneira de ser cuja possibilidade de ser não lhe é nada indiferente seu ser é aquele ser em que está sendo está em jogo seu próprio ser o Heidegger ele escreve de uma maneira asquerosa mas o que é muito interessante isso é algo que o Varela discute a maneira como o Heidegger expõe o seu texto ele é muito vinculada a uma precisão filológica da língua alemã é muito interessante o Heidegger ele sempre usa o termo alemão em oposição ao termo latinizado muitas vezes então ele vai falar sempre de gueschista a história é gueschista e não a por exemplo tem o historismos histori história nesse sentido que é uma latinização ele vai sempre usar o termo alemão porque o Heidegger achava que somente a língua alemã tem até aquele caos engraçado que o Victor Farias conta que o Heidegger fala pra ele só dá pra filosofar em grego e alemão porque o Heidegger realmente achava que só a língua alemã era capaz de ser a morada do ser porque só os alemães eram capazes de recuperar aquela indagação essencial dos gregos e o que é interessante também é essa relação que o Heidegger estabelece entre os gregos e os alemães é lugar comum no nazismo eu já mencionei pra vocês pra outra aula o filósofo mais citado pelos nazistas era Platão não lembro agora se era o filósofo não alemão ou se em geral então e também eu acho que o Rosenberg ele fala que não era o Chamberlain ele falava que os gregos na verdade eram arianos também então que você tinha uma relação íntima dos gregos com os alemães e o Heidegger ele parte ele reformula essa questão igualzinho basicamente só que ele dá um outro significado ele dá um significado metafísico pra isso ao invés de um significado biologizante né e aí o que então ó eu peguei aqui só o que o Silvanino tá falando não é pessoal mas falar de existencialismo sobre o Heidegger é errado o Heidegger não é um existencialista porque o existencialismo que é muito mais uma coisa francesa ele se refere à existência do homem em geral o Heidegger não ele já falou aqui a questão é quem homem vai ficar mais claro ainda pra frente né o Heidegger não fala do homem em geral o homem que ele fala é um homem específico o Dasein não é não se refere à humanidade não é uma filosofia da existência humana é uma filosofia de um certo grupo de seres humanos como a gente vai ver aqui então isso fica muito claro inclusive com referência a ser e tempo olha o que o Heidegger vai falar aqui na obra que é considerada a obra mais importante dele no segundo período né depois da a partir da década de 30 que é Contribuições à Filosofia eu tô citando do original porque eu não tenho acesso esse livro tá traduzido inclusive esse livro tá traduzido mas eu não tive acesso ao a tradução porque tá muito caro e eu me recuso a gastar dinheiro com o Heidegger então eu peguei no original eu vou citar pra vocês na página 300 do original olha o que o Heidegger fala o ente em questão não é o homem e o Dasein como seu como ser facilmente passível de ser mal compreendido em ser e tempo olha ele já faz referência aí que o Dasein que é o como ser do próprio ser do ser homem que pode ser mal compreendido no Dasein mas o ente é o Dasein como fundamento de um determinado vindouro ser homem não é o homem se e ele fala que aqui também faltou clareza em ser e tempo então o Dasein é o fundamento de um determinado ser homem vindouro né como ele fala aquele que está aberto às possibilidades não são todos que estão abertos às possibilidades à historicidade ao destino destino inclusive é um conceito que era carne de vaca no nazismo isso é um dos conceitos principais do maincanto do Hitler né então o Heidegger deixa muito claro que o ente em questão que ele fala não é o homem em geral mas o Dasein é o fundamento de um determinado ser homem não é o homem em si vejam bem né então a gente tem que ver como o Heidegger ele não ele não desenvolve o existencialismo é muito pior se a gente acha o existencialismo algo irracionalista e de fato é profundamente o Heidegger ele faz uma filosofia da existência do ser do povo alemão na sua missão histórica de recuperação do Dasein da decadência histórica da decadência que é o esquecimento do ser né então é algo muito mais radical e monstruoso né exato José os escolhidos o Heidegger fala o tempo todo que ele não ele está se referindo com alguns poucos mas o que o Heidegger se refere é o ser do povo alemão vai ficar mais claro gente só piora vamos seguindo aqui né então agora vamos voltar um pouco é discutiu bastante no Schopenhauer no Nietzsche né a maneira como a partir do do que a gente tem chamado né do estatuto ontológico da filosofia burguesa e do racionalismo em particular eles eles vão estruturar o seu edifício conceitual vamos tentar fazer isso com o Heidegger também né a gente já viu um pouquinho disso naquela exposição agora a gente vai focar um pouco já no período tardio da filosofia heideggeriana não saiam daí pronto achei daqui a pouco eu mostro pra vocês é Ciro não não porque a predestinação é embora ela diga respeito ao homem individual é ao indivíduo ele nunca é circunscrito a um grupo específico de seres humanos especialmente uns determinados pela raça pela nacionalidade ou pelo pertencimento à comunidade é uma determinação geral de todos os seres humanos alguns são alguns somente são predestinados mas nunca há essa relação de que apenas um grupo determinado é predestinado não tem isso então vamos voltar aqui né então a gente vai falar agora como a gente já falou aqui antes a distinção fundamental da filosofia do Heidegger é aquela que se estabelece entre o ser e o ente o ser como a gente já viu várias vezes é o polo místico da realidade objetiva a gente tentou definir acho que foi uma definição boa até que eu consegui forjar a ideia que o racionalismo era o que? era a proposição filosófica acerca da possibilidade de um conhecimento não objetivo desculpa de um conhecimento não racional da essência não objetiva da realidade essa essência não objetiva da realidade do Heidegger é o que ele vai chamar de ser o que é interessante também que a gente vê assim e essa é a minha tese particular a ontologia do Heidegger a ontologia do Heidegger isso inclusive alguns marxistas a ontologia do Heidegger é a mesma do Nietzsche é a mesma do Schopenhauer é a mesma do Wittgen não tem nenhuma novidade só muda a conceituação e a maneira como ele opera alguns conceitos ali mas a estrutura fundamental mesmo então pra mim é uma questão meio fútil discutir a ontologia do Heidegger porque não tem nada de especial a ontologia dele mas o que é interessante essa distinção só pra quem já entrou nesse assunto por exemplo em Marx em Lukács mesmo no Nicolai Hartmann não há uma diferença entre o ser e o ente o ser é composto pelo ente o ser são aquelas estruturas imanentes ao ente não uma dimensão que completamente é distinta daquilo no qual você tem um abismo ontológico não há possível qualquer transposição então essa distinção é fundamental pro Heidegger e a filosofia tardia do Heidegger nossa tá um calor desgraçado vocês me desculpem eu devo estar eu tô brilhando aqui opa desculpa coloquei aqui na tela sem querer então a filosofia tardia do Heidegger deixa eu um segundo essa filosofia tardia do Heidegger não é tão tardia assim mas começa a se estabelecer a partir de 29 mais ou menos década de 30 em diante ela é marcada pelo conceito de esquecimento do ser o Heidegger abandona um pouco a fachada de uma discussão ontológica na verdade ele não faz pra tratar essa questão do esquecimento do ser no qual você tem alguns conceitos fundamentais que é propriamente o ser o esquecimento do ser pela metafísica subjetivista do ocidente a gente vai ver o que o Heidegger entende por subjetivismo não é o que o Lukács entende quando o Heidegger critica por exemplo o subjetivismo do racionalismo não tem nada a ver com isso a gente vai ver o que o Heidegger entende por subjetividade a gente vai ver a maneira como isso se relaciona com o estatuto ontológico da filosofia burguesa que a gente já vem discutindo aqui então então nós temos aqui o esquecimento do ser que é isso a indagação pelo ser a indagação essencial originária pelo ser é aquela que o Heidegger identifica somente nos pré-socráticos e a partir de Platão você vai ter o que o Heidegger chama de esquecimento do ser e o início que ele vai chamar de maquinação a marenschaft e nessa filosofia que é o início da metafísica ocidental propriamente que vai Platão Aristóteles a metafísica medieval Descartes Leibniz Spinoza Hegel e tal e o último ponto mas que aí já é um ponto de passagem para novamente o questionamento original do ser é o Nietzsche o Heidegger ainda insere o Nietzsche nessa conceituação do esquecimento do ser e da metafísica ocidental mas como um ponto de passagem então ele valoriza o Nietzsche e valoriza o Schelling também não vale a pena entrar nisso então o que o Heidegger se propõe é combater a subjetividade da metafísica ocidental o que ele concebe como subjetividade nada mais é do que a maneira como a realidade objetiva é concebida no próprio pensamento burguês como a gente já falou antes a realidade para o pensamento burguês a partir da decadência ideológica ele se baseia numa hipostasiação do aparato sensorial dos indivíduos humanos discutiu antes é ontologia empírica empírico é o sensorial é uma ontologia que se estrutura da maneira como os seres humanos percebem sensorialmente o fluxo dos eventos então o que o Heidegger chama de subjetividade nada mais ou menos é isso só que ele critica essa subjetividade ao mesmo tempo em que aceita os seus pressupostos fundamentais mantém-os intactos e meramente os contrapõe com esse polo místico da realidade que é o ser então para o Heidegger a metafísica ocidental ela seria insuficiente porque ela se vincularia somente ao conhecimento doente basicamente isso o que ele vai chamar de subjetividade da metafísica ocidental é a indagação acerca da realidade objetiva na maneira como se organizam os fenômenos como se organizam os processos reais sabe a discussão o que é causalidade forma e matéria no Aristóteles fenômeno e essência a filosofia é muito marcada na discussão de fenômeno e essência Platão por exemplo entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias Aidos do Platão a úsia do Aristóteles a substância então todas as tentativas metafísicas e dialéticas também de compreender a realidade é caracterizado pelo Heidegger como uma forma dessa subjetividade da metafísica ocidental que se preocupa meramente com o conhecimento doente mas aí o Heidegger vai mais ele vai além esse conhecimento da realidade objetiva para o Heidegger equivale meramente a formas de manipulação doente e em última instância são relações de poder o conhecimento da realidade tal como é o Heidegger o Heidegger nada mais é do que a tentativa de manipular propriamente o ente e nisso a gente entende a gente já viu o fundamento do anti-humanismo do Heidegger radical já estava posto antes o anti-humanismo dele mas ele fica mais extremo agora então o próprio autodesenvolvimento do homem é caracterizado pelo Heidegger meramente como o esquecimento do ser uma forma de manipulação que em última instância se reduz a relações de poder a gente já vê a ponte que isso tem por exemplo com o Foucault ou com o Derrida não vamos entrar nisso aqui não é o foco então vamos voltar aqui no Heidegger então conhecimento da realidade sabe como ele aparece pro Heidegger nada mais é do que isso a manipulação do ente para fins que são os fins do poder eu quero pegar aqui no manuscrito do Heidegger a história do ser que a gente mencionou já onde tem aquela frase ultra antissemita que foi suprimida pelo editor ele só ficou sabendo porque ele admitiu que suprime a passagem mas o próprio Heidegger ele vai colocar a maneira como se organiza a história do ser ele começa com a discussão do ser aí depois ele passa pela ideia pela úsia pela energeia aí ele passa então pro actus realidade perceptum objectum que ele coloca como subjetividade realidade então actus perceptum objectum numa lista assim não consigo mostrar isso pra vocês agora realidade fica muito claro a única maneira como Heidegger concebe a realidade objetiva é a partir da percepção ele desenvolve o conceito de realidade objetiva a partir da percepção tão somente então a maneira como ele se vincula ao estatuto ontológico do pensamento burguês mas ele vai adiante ele passa então o que é interessante que ele começa ele começa a discutir essa questão da subjetividade a partir da primeira do primeiro conceito em latim porque é a loucura ele coloca então o actus o perceptum o objectum e a realidade como o primeiro momento da subjetividade que é em latim porque do Heidegger é a partir do mundo latino que tem início ali o que não faz muito sentido que ele coloca desde o começo do Platão né então aí ele continua a vis primitiva ativa do Leibniz vontade razão do idealismo alemão poder no Nietzsche maquinação abandono do ser reuso expropriação e é um conceito fundamental que a gente vai ver depois que é o acontecimento apropriador o evento a resolução e finalmente a história e aí então essa é basicamente o esquema da história do ser do Heidegger então a gente já viu que basicamente o Heidegger concebe a realidade meramente em termos da percepção humana por isso que ele vai chamar de subjetividade porque a realidade o Heidegger plenamente inserido no estatuto ontológico do pensamento do Burguês só pode conceber a realidade objetiva não como algo independente dos seres humanos das nossas volições do nosso conhecimento imediato etc mas como se estruturando a partir da percepção mas o mais interessante então como a gente já falou antes o Heidegger critica essa subjetividade contudo ele aceita isso ele aceita essa estruturação empírica da realidade ele critica mas ele aceita como sendo a estrutura ontológica da realidade efetiva a qual ele simplesmente opõe a verdade original do ser o marxismo por exemplo o materialismo que nós trabalhamos aqui ele não aceita que a realidade se estrutura de maneira empírica pelo contrário ele vai falar que o que a realidade aparece dessa maneira dessa forma empírica meramente um porque o nosso aparato sensorial é constituído assim mas principalmente porque o fetichismo da mercadoria impede oculta torna mais opaco a nossa percepção a nossa compreensão de como se organiza a sociedade de como se organiza os fins e as atividades humanas a gente vê por exemplo o caráter social da vida e da atividade humana era muito mais transparente para os gregos do que era para os iluministas franceses por exemplo os iluministas ou até para o espinosa os iluministas em muitos aspectos eles vão muito além dos gregos obviamente se baseando na ciência mais avançada da sua época mas o caráter da sociabilidade era muito mais claro para os gregos do que era para os pensadores burgueses mesmo pensadores burgueses no período de ascensão da burguesia o único que vai chegar numa compreensão mais avançada que os próprios gregos de como se organiza a vida social e a historicidade do ser humano é Hegel e depois dele a gente já sai do campo da filosofia burguesa então a gente vê como o fetismo da mercadoria que está na base dessa concepção dessa ontologia empírica do pensamento burgueses e o Heidegger ele aceita isso como uma determinação ontológica constitutiva da própria realidade efetiva e isso fica muito claro numa passagem da carta ao humanismo no qual ele vai polemizar de maneira velada contra o Wittgenstein que já discutiu antes ao mesmo tempo em que ele aceita o pressuposto de como se organiza o mundo empírico que o Wittgenstein coloca a gente discutiu isso na primeira aula mas eu vou eu acho que eu citei essa passagem na primeira aula mas eu vou citar de novo que eu acho que ela é muito muito relevante aqui abre aspas a linguagem abandona-se ao contrário vou voltar só um pouquinho aqui a filosofia do Wittgen é uma filosofia da lógica e da linguagem propriamente o Wittgenstein ele falou o que? ele propõe o que? uma realidade empírica o qual a realidade pode conformar ela pode figurar essa realidade a partir da linguagem uma realidade tão somente empírica lembrando novamente a qual ele opõe um polo místico que é aquilo que escapa o campo desse mundo empírico formado pela linguagem figurado pela linguagem não está o conceito correto figurado pela linguagem o que escapa vai para esse mundo místico olha como Heidegger vai polemizar com isso a linguagem abandona-se ao contrário ao nosso puro querer e a nossa atividade como instrumento de dominação sobre o ente este próprio ente aparece como efetivamente real no sistema de atuação de causa e efeito encontramos o ente como efetivamente real tanto quando calculamos e agimos como quando procedemos cientificamente filosofamos com explicações e fundamentações ou seja o mundo doente que é o efetivamente real para o Heidegger a elas também pertencem o garantir que algo seja inexplicável com tais afirmações pensamos estar diante do mistério como se já estivesse estabelecido que a verdade do ser se pudesse fundamentar de qualquer modo sobre causas e razões explicativas ou o que dá no mesmo sobre a impossibilidade de sua apreensão então a única coisa que o Heidegger ele discorda do Wittgenstein é sobre o conhecimento que o Wittgenstein fala assim que o que não pode dizer o que a linguagem não pode figurar logicamente deve se silenciar o Heidegger fala que não que você pode ter o conhecimento do ser mas como a gente viu só alguns alguns podem ter o conhecimento do ser só alguns estão abertos à verdade do ser então vê como a maneira a filosofia do Heidegger se relaciona com o estatuto ontológico do pensamento do Wittgenstein e a maquinação por sua vez o controle do ente entendido como mera eficácia como causa e efeito o Heidegger fala assim você conceber você indagar sobre a causalidade no mundo sobre as relações causais no mundo é um elemento de maquinação que tem em vista meramente a eficácia isso o Heidegger vai chamar de nilismo seguindo Nietzsche alguns aspectos reformulando a questão Nietzscheana vai chamar isso de nilismo e olha o que o Heidegger vai falar sobre o nilismo no volume 42 das obras completas que também é uma citação que foi suprimida na edição publicada em vida mas que reapareceu na edição póstuma vou citar aqui deixa eu mostrar um segundo é de todo modo conhecido que os dois homens que lançaram contramovimentos na Europa baseados na organização política da nação quer dizer do povo de maneiras diferentes é verdade quero dizer Mussolini e Hitler foram em sua reação de maneiras diferentes influenciados por Nietzsche de uma maneira essencial e isso sem que a esfera metafísica específica do pensamento nietzscheano seja implicada diretamente ou seja Mussolini e Hitler lançaram contramovimentos contra o nilismo para recuperar a verdade do ser contra a maquinação então esse é um ponto mas vamos voltar naquele esquema da história do ser do Heidegger a gente viu que um conceito fundamental ali é o acontecimento apropriador a iragnes que o Heidegger coloca esse acontecimento apropriador é o evento é a resolução e finalmente é a história a gente viu que é a história para o Heidegger a história para o Heidegger ele coloca isso na história do ser é essencialmente prelúdio prelúdio do que? a história não é a historisidade objetiva das relações sociais dos modos de produção do afastamento da barreira natural não é prelúdio do ser aí do povo histórico a gente vai ver isso né então a gente vai ver por exemplo que o Heidegger ele vai definir na história do ser também esqueci de pegar a citação deixa eu ver esse encontro só um segundinho aqui tá na página 39 da história do ser o Heidegger define esse evento apropriador como a aniquilação da maquinação que vai por sua vez abrir uma nova relação do Dasein com o ser né então ele vai definir a Heragnes como a aniquilação da maquinação e a introdução de um novo domínio sobre o poder que existe e não mais uma submissão ao poder e à manipulação que o Heidegger considera basicamente o humanismo né então só um segundo aqui isso é um fato sim de que então a gente vê que esse evento apropriador esse acontecimento apropriador é aquilo que vai liberar os seres humanos da maquinação basicamente e que o nacionalsocialismo e o fascismo eram contra movimentos históricos contra a maquinação contra o niilismo né isso é uma coisa que o Heidegger sempre falou que ele via no nazismo a possibilidade de estabelecer uma nova relação com a técnica e como possibilidade de salvar o povo alemão do comunismo isso o Heidegger fala e o Heidegger considera o comunismo como a culminação da manipulação e a própria e a realização plena da modernidade né isso ele fala claramente numa carta a Marcuse em 48 agora vamos lembrar aqui desse conceito evento apropriador eu vou mostrar um diagrama do Heidegger pra vocês aqui na tela que foi também suprimido pelos editores mas que foi recuperado e aqui eu vou colocar pra vocês olha como o Heidegger faz o diagrama do que é esse acontecimento apropriador vamos lá como que eu faço aqui pra compartilhar a tela aqui olha que beleza estão vendo aqui né é esse aqui vamos ver de perto legível o que que é isso aqui olha só gente que legal então esse aqui é o esquema que o Heidegger coloca do momento culminante aqui a hierárquia no centro o evento apropriador o evento culminante da história do ser e aqui se a gente for ver o que é esses termos aqui basicamente que ele coloca aqui a gente vê no primeiro aqui ó esse aqui que é a viragem da missão o segundo aqui é a saudação pelo furor Auftrag e Heil como a gente sabe são conceitos nazistas muito importantes o terceiro o terceiro que a gente vê aqui saindo daqui morte e esse último aqui ruptura então a gente vê do bom é isso que a gente vê aqui então o que a gente vê é isso detalhe esse esquema ele foi escrito pelo Heidegger após a segunda guerra não é nem durante o período do reitorado e tal tudo isso pelo contrário isso é após a segunda guerra que ele está escrevendo isso após o nazismo já ter desaparecido ele ainda concebe o evento culminante da sua história do ser na forma de uma suástica e fica pior gente e fica muito pior né ai meu Deus vamos lá então a gente viu aqui né esse evento o acontecimento apropriador seria a superação da maquinação e aí nesse sentido seguindo a concepção de maquinação do Heidegger o Heidegger propõe a todos os momentos na filosofia tardia inclusive na carta humanismo uma própria superação da filosofia porque a filosofia segundo Heidegger ela se manteria ai caramba eu esqueci de tirar esse banner aqui da aula desculpa vamos lá a filosofia para o Heidegger ela se ateria meramente é a esse mundo doente né então Heidegger se propõe o tempo todo a superar a filosofia mas não é só isso o Heidegger como ele como ele se propõe a superar a filosofia ele deixa muito claro nos cadernos negros que a gente comentou que é onde tem algumas das manifestações mais explícitas do do antissemitismo dele ele coloca lá explicitamente que a superação da filosofia a filosofia seria superada numa metapolítica e uma metapolítica do povo histórico eu vou citar aqui tá eu não lembro o volume o volume 94 das obras completas tem em espanhol eu posso colocar naquela pasta lá pra vocês tem em espanhol na internet a tradução é suspeita né porque sempre tentam limpar a barra do Heidegger mas olha o que ele fala aqui segundo a minha tradução que eu acho que é mais honesto que a dos heideggerianos ele escreve assim na página 115 o fim da filosofia dois pontos nós devemos levá-la a um fim e com isso preparar algo completamente distinto metapolítica e é um pouco mais adiante na página 124 ele fala o seguinte a metafísica do Dasein deve aprofundar-se segundo seus mais íntimos princípios e se expandir na metafísica do esse do ele tá no texto original entre aspas do é o não é um não é os é o do povo histórico então a filosofia tem que ser superada na metafísica do povo histórico no caso que é o povo alemão inclusive e como fica pior o Heidegger na verdade esses cadernos do Heidegger são de ai não lembro 31 começo da década de 30 ele vai inclusive pegando que a gente viu a crítica que ele faz da filosofia o Heidegger vai colocar que o nacionalsocialismo tem inclusive uma proeminência em relação à filosofia o nacionalsocialismo superaria a filosofia em termos de ser capaz de desvelar a essência do ser olha o ponto que o cara chega esses senhoras e senhores é o filósofo mais influente da filosofia contemporânea veja só com o que a gente está lidando né então vou citar ele de novo página 190 dos cadernos negros volume 94 das obras completas olha o que ele fala aqui em que medida o nacionalsocialismo jamais pode ser o princípio de uma filosofia mas apenas mas apenas ser mas apenas ser posto sob a filosofia como princípio ele está falando aqui né que o nacionalsocialismo ele nunca pode ser a base da filosofia porque ele acaba sempre porque se o nacionalsocialismo se envolve com a filosofia ele sempre vai acabar sendo um princípio sob a filosofia então olha o que ele vai propor vou voltar aqui no Heidegger abre aças em que medida contudo o nacionalsocialismo pode certamente assumir posições determinadas e assim contribuir para uma nova posição fundamental com relação ao ser mas isso apenas sob o pressuposto de que o nacionalsocialismo conheça-se em seus limites isto é compreenda que é verdadeiro apenas ser apenas se estiver em condições de preparar e libertar uma verdade originária então como a gente viu o acontecimento apropriador o evento é o momento em que a maquinação é aniquilada e se domina finalmente o poder e a técnica nesse momento a filosofia torna-se metafísica do povo histórico contudo e esse a gente vai ver o elemento mais sinistro nos cadernos negros lembrando os cadernos negros não são manuscritos diários particulares encontrados em uma gaveta eles foram programados para serem publicados pelo próprio Heidegger e são referenciados em outras obras importantes o que o Heidegger faz nos cadernos negros ele está discutindo o que ele chama de o gigantesco que é um sinônimo para a maquinação o que acontece é que o Heidegger relaciona uma raça uma etnia a maquinação a gente lembrar a maquinação é o que? o evento apropriador o acontecimento apropriador é a aniquilação da maquinação e nos cadernos negros ele relaciona a maquinação com um grupo específico de seres humanos olha o que ele fala aqui esse é outro volume é o volume 95 página 96 97 entre aspas uma das figuras mais ocultas e possivelmente a mais antiga do gigantesco que é o sinônimo da maquinação é a tenaz habilidade de calcular traficar combinar através da qual se encontra fundada a ausência de mundo do judaísmo é então é basicamente se o acontecimento apropriador e a aniquilação da maquinação e a maquinação é associada com uma raça bom vocês tirem suas conclusões do que isso significa eu acho muito preciso a maneira como o Emmanuel Fay caracteriza a filosofia do Heidegger como vou achar aqui ele caracteriza a filosofia do Heidegger como uma metapolítica do extermínio e não é outra coisa é de fato isso é uma metapolítica do extermínio e essa ideia do extermínio também não é algo que está muito distante de pensadores assim mais próximos de nós como Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho o tempo todo prega a aniquilação do comunismo dos comunistas em geral ele nunca fala abertamente o que isso significa e aí podem falar vejam só mas os comunistas também querem a aniquilação da burguesia porém a questão a aniquilação da burguesia não é uma aniquilação física dos indivíduos que compõem a burguesia pelo contrário o que caracteriza a burguesia é apenas a sua relação na estrutura produtiva da sociedade nas relações de produção distribuição e consumo a burguesia se caracteriza pelo controle dos meios de produção no momento em que a burguesia perde o controle dos meios de produção ela morre ela desaparece ela é aniquilada enquanto classe mas isso não quer dizer que seja necessário a aniquilação dos indivíduos a aniquilação física deles o contrário do que a gente vê com o Heidegger e com o Lava de Carvalho a aniquilação dos comunistas os comunistas não é o que deria é uma ideologia é um grupo de indivíduos que compartilham de uma certa ideologia não é uma relação que tem a ver com a estrutura produtiva da sociedade então o que a gente vê é como toda a filosofia do Heidegger partindo daquele arcabouço ontológico fundamental do irracionalismo que a gente vem discutindo aqui e a gente viu como Schopenhauer Nietzsche e Heidegger em momentos históricos distintos mas partindo de uma mesma ontologia e realizando alterações básicas na maneira de se interpretar esse fundamento ontológico vão desenvolver filosofias práticas filosofias políticas que correspondem às necessidades ideológicas da burguesia de sua própria época então muito claramente isso esse era o objetivo do curso de uma forma geral era identificar essa estrutura fundamental que a gente fez na na primeira aula e mostrar a maneira como ela se objetiva em diversos autores no caso a gente fez com Schopenhauer com Nietzsche com Heidegger e isso nos permite então entender a maneira que a gente viu como esses autores partindo da mesma ontologia e fazendo algumas modificações conceituais não categoriais só conceituais mesmo vão elaborar o seu edifício teórico a partir das necessidades da burguesia da sua época tendo uma boa compreensão desse arcabouço ontológico fundamental a gente pode então antever de uma forma ou de outra fazendo uma análise rigorosa da própria realidade da luta de classe o caráter da burguesia nacional em cada país distinto e também a nível global o caráter que o irracionalismo filosófico pode assumir por exemplo no Brasil a maneira como ele assume hoje em dia na figura do Lava de Carvalho mas como eventualmente ele pode se radicalizar também então esse era o grande objetivo do curso e tem uma coisa também que a gente vê muita gente fala assim que o Lava de Carvalho morreu agora acabou não pelo contrário eu acho que agora a sua obra vai ser difundida ainda mais que agora eu não tenho o próprio Lava para cortar as asinhas dos intérpretes então agora ela vai estar se difundida muito mais e com o Heidegger também algo similar aí o Heidegger projetou as suas obras completas para serem publicadas postumamente com o maior em vida recapitular em vida o Heidegger tentou se dissociar o máximo do nacionalsocialismo porém após a morte com a publicação das suas obras completas culminando com os cadernos negros o nacionalsocialismo vem à frente e por desígnio do próprio Heidegger em vida ele tentou recuperar uma certa dignidade acadêmica tentar manter a sua relevância e deu muito certo ele se tornou a figura mais importante da filosofia continental sem a menor sombra de dúvida na França mas também no mundo inteiro para depois após morto ele voltar e assumir completamente o nacionalsocialismo o que isso significa? o Heidegger projetava um movimento futuro depois que ele vê que o nacionalsocialismo não ia vingar ele mantém a sua crença como a gente viu naquele esquema da swastika que foi escrito após a segunda guerra após o fim da Alemanha nazista ele projeta um movimento futuro ele não tem interesse na interpretação acadêmica da sua filosofia ele aturava assim os seus discípulos acadêmicos em vida porque ele era obrigado mas o que ele mirava era o que ia acontecer no futuro e deu certo tem um livro muito interessante que não lembro o nome que chama Mentes Perigosas Dangerous Minds que mostra como o Heidegger mas você digita no Google que vocês vão ver isso o Victor Farias também tem um livro sobre isso o Heidegger está na base de quase todos os movimentos de extrema direita europeus por exemplo então deu certo o que ele queria o Heidegger projeta a sua filosofia o que na verdade é uma meta política para o futuro para um novo movimento que vai partir de seus princípios para levar a cabo a sua política a sua política ultra-reacionária então essa aula foi um pouco mais intensa a gente chegou em lugares bem sinistros mas acho que o fundamental era isso nós compreendemos essa estrutura fundamental do irracionalismo a gente viu como ele se objetiva em três autores diferentes e o que é mais importante a gente compreendendo isso a gente está melhor preparado para entender a forma que o irracionalismo pode assumir posteriormente aqui no Brasil a partir das necessidades ideológicas da burguesia brasileira e a sua vinculação com a burguesia mundial então esse era o grande foco desse curso eu espero que vocês tenham gostado eu acho que acho que dá para responder algumas perguntas aí se vocês tiverem alguma dúvida e tal eu escolho umas três perguntas aqui para responder só para a gente conversar um pouquinho aqui mas já partido para o encerramento eu espero que vocês tenham gostado mas estou aberto para algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho opa Adriano valeu é nóis olha eu posso tentar projetar não sei se no Iela mas eventualmente eu gostaria de dar um curso inteiro um curso sobre Heidegger só pegar uma obra inteira assim e destrinchar ao longo de umas quatro aulas eu mito também né a gente poderia fazer assim outras plataformas e tal eu tenho o contato de vocês por e-mail a gente pode fazer alguma coisa assim no futuro próximo né quem sabe ver né seria bem bacana fazer um curso inteiro sobre Heidegger né pegar o período da reitoria né esse aqui o período da reitoria depois o período tardio né ver como toda a filosofia dele se organiza e tal o Heidegger o Nietzsche também né pegar várias obras dele fazer um curso inteiro um mini curso também umas quatro aulas e tal né seria bacana e eu boa Ciro lembrar aqui do Bruce o grande camarada Bruce espero que você esteja vendo aí espero que você esteja gostado o Bruce queria dar esse curso aqui comigo não pôde estar comparecendo mas esse curso aqui é todo vou dedicar esse curso ao meu camarada Bruce é isso aí então vou aguardar mais uns dez minutinhos vocês não tiverem mais nenhuma nenhuma dúvida a gente encerra aqui não camaradas então é isso fica meu abraço para todo mundo espero que vocês tenham gostado aproveitado convidar vocês para reverem esse curso de novo se quiserem me acompanhar nas redes sociais eu não sou lá muito ativo mas de vez em quando eu posto alguma coisa com relação a esses temas é só procurar no Facebook no Instagram Francisco Canalonga e a gente se tromba por aí tranquilo então opa outra pergunta aqui do Ciro vamos lá sem dúvida Ciro a ideia de probabilidade tem a ver 100% com a ideia da causalidade como uma conjunção constante de fenômenos é basicamente isso não eu acho que a probabilidade não tem a ver com a lei tendencial no sentido marxiano não acho que ela é só um desenvolvimento ulterior da da ideia de uma causa de como a causalidade é interpretada empiricamente já está no rio isso então isso também dá muito pano para a manga bom mas camaradas é isso com isso encerramos e até a próxima